Sobre as eleições, porque em outubro deste ano, mais de 1 milhão e 900 mil eleitores vão às urnas para eleger prefeitos, vice e vereadores. Aqui em Três Lagoas, mais de 88 mil eleitores estão aptos a votar neste ano. O cadastro eleitoral que será utilizado para as eleições municipais de 2024 encerrou-se no dia 8 de maio. Desde então, não é mais possível realizar a transferência de domicílio, revisão de dados, regularização e emissão de novos títulos. A reabertura ocorrerá no dia 5 de novembro, quando estes serviços estarão novamente disponibilizados. Todos os eleitores em situação regular, com ou sem biometria coletada, poderão votar nas eleições municipais de 2024. Quem está em situação regular, sem quitação, com multas em aberto, também poderá votar normalmente. Eleitores em situação suspensa ou cancelada não votam e deverão justificar a ausência após o pleito ou pagar multa. Agora, com o fechamento do cadastro eleitoral, o cartório começa os preparativos para outras etapas do processo eleitoral, entre eles, a convocação de mesários. De junho, a gente começa já a convocação de mesários e, em agosto, o registro de candidaturas. A Justiça começou uma campanha para divulgar o cadastramento para quem pretende trabalhar como mesário. É possível se cadastrar pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul ou pelo aplicativo E-Título. De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, o eleitor que quiser trabalhar como mesário voluntário também pode procurar o cartório eleitoral. Pode nos mandar mensagem, e-mail e passar os dados para que a gente coloque na lista de mesários. Segundo a chefe do cartório, tem uma série de vantagens para quem quiser ser um mesário. O benefício para a pessoa é que ela tem direito ao dobro de folgas no trabalho pelo dia que ela presta para a Justiça Eleitoral. A importância do mesário é que, sem ele, a eleição não acontece. E tem esse benefício, principalmente esse, da folga em dobro pelos dias que ele é convocado pela Justiça Eleitoral. Em Três Lagoas, apesar de ter vários voluntários, ainda assim se faz necessária a convocação pela Justiça Eleitoral de pessoas para trabalhar no dia das eleições. Aqui em Três Lagoas, felizmente, a gente consegue trabalhar com um número considerável de voluntários. A gente já chegou a trabalhar com 70% de voluntários. Mas as convocações ainda são necessárias, as obrigatórias, elas ainda são necessárias. E quando a pessoa é convocada, a gente pede, inclusive, que ela justifique a impossibilidade rapidamente, porque é melhor para a gente conseguir substituí-la. Com a antecedência, facilita a gente conseguir essa substituição. Em Três Lagoas, existem 16 locais de votação e 144 sessões eleitorais. Ou seja, para este ano, serão necessários 576 mesários para atuar nas eleições deste ano.